Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus me falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mentir, não erra Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus me falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mentir, não erra Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa A minha vida está nas mãos de Deus Por isso eu descansei Por isso eu descansei meu coração O homem pode fazer muitos planos Mas é de Deus que venho sim e o não Sua promessa alcançou minha vida Minha família está em seu altar Enquanto estou debaixo da promessa Eu estou proibido de parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mente, não erra Quem tem uma promessa Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Oh, aleluia! Eu tenho uma promessa 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 Oh, aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL